No fim da tarde desta quarta-feira, os organizadores realizavam os últimos ajustes para a primeira noite do Moto Laguna. Alguns expositores já estavam prontos para atender o público. O Marcos veio de Bauru, interior de São Paulo. Ele trabalha com a venda de roupas para motociclistas. A empresa que ele representa é uma das maiores fabricantes de macacões do mundo. E em razão do sucesso do Moto Laguna, vieram pela primeira vez mostrar os produtos. Hoje a Onex, no Brasil, nós protegemos grandes campeões como a equipe do Alex Barros, que é a equipe Tecfil. Hoje, grandes pilotos, campeão brasileiro, Mati Luciana, piloto da Europa, Moto 2. Nós fazemos os macacões que são personalizados sob medida. Aos poucos, os motociclistas chegavam. O Ada está vindo pela quarta vez. Ele viaja o Brasil em encontros de moto, mas para ele o melhor evento é o de Laguna. Para mim, hoje é o melhor do Brasil. Até a gente estava comentando hoje aqui em relação ao encontro. É bem organizado. Tem outros encontros grandes também, só que é um dos únicos, que são cinco dias. Todos os outros são sexta, sábado e domingo. Aqui já começa na quarta, pelo grande público que tem. E em relação a ser beira-mar. É o único que eu vejo em beira-mar. Já fui em outro, mas dessa proporção é o único. O Moto Laguna é considerado pelos organizadores o maior evento de motociclismo realizado no país, a beira-mar. Neste ano, a expectativa é superar o público do ano passado com a presença de mais de 100 mil pessoas nos cinco dias de evento. São pessoas do Brasil inteiro que estão vindo para cá e da América do Sul também. Nós temos muito turista do Paraguai, do Uruguai, da Argentina. E a cidade é bela. Então, eles levam essa lembrança de Laguna e essa lembrança de Laguna é vendida, é dada a todo o Brasil e a América do Sul. A estrutura deste ano é maior que a edição anterior, com 30 mil metros quadrados de área para o evento e 6 mil metros quadrados com estrutura coberta. O Moto Laguna movimenta bares, restaurantes e a rede hoteleira, além de abrir oficialmente a temporada de verão na cidade juliana. Nós não temos sombra de dúvida que o Moto Laguna é o evento que abre a temporada de verão e que também é algo que dá mais promoção turística para a cidade, eleva o nome da cidade, tem uma elevação turística muito grande.